Sabia que existem várias empresas super conceituadas no mercado e super influentes no mercado que estão aqui no nosso território, especialmente no Tecnocinos? Esse é o caso da SAP, da Meta, da CWI, entre outras empresas e todas elas ficam nesse espaço, que é um parque tecnológico que se chama Tecnocinos e é sobre ele que a gente vai falar um pouco mais para vocês agora. A Tecnocinos é um ambiente propício e cheio de oportunidades para empreendedores e intraempreendedores. Vamos conhecer o parque e entender melhor essas oportunidades. Afinal, vocês já ouviram falar de incubadora, né? E incubadora de empresas. Ficaram curiosos? Então, fiquem de olho nessa atividade para descobrir o que é isso. Antes da gente falar um pouco sobre isso, a gente quer falar sobre o processo seletivo da Unicinos, que já está com inscrições abertas. Vocês podem já se inscrever nessa etapa tão importante. Muito legal que as inscrições são totalmente gratuitas, então se programem para fazer essa inscrição clicando no banner aqui embaixo. E fiquem ligados que a próxima atividade já vai começar. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu me chamo Tassiane, então, como as apresentadoras falaram, eu trabalho no parque tecnológico Tecnocinos e trabalho também na incubadora de empresas da Unicinos, a Unitec. Eu trabalho desde 2013, então, e vou trazer um pouquinho dessa experiência de como é que é trabalhar num ecossistema de inovação dentro de uma universidade que trabalha com pesquisa, que trabalha com desenvolvimento. E que tudo isso lá no final culmina em empresas e um monte de vagas de emprego, vários setores aí que vocês podem se encaixar daqui a pouco para um estágio, daqui a pouco para um efetivo ou, por que não, ter o seu próprio negócio. E poder estudar junto no campo, porque a gente tem um ambiente integrado. A Tecnocinos e a Unitec, elas ficam dentro do ambiente da Unicinos. E isso facilita muito para quem estuda lá, porque o deslocamento, ele se torna quase que inexistente. Da 15 minutos de onde a gente está, a gente, o nosso acesso mais próximo é perto do acesso 4 da universidade, próximo ao antigo quartel. E a gente tem toda uma interação aí com a academia e os alunos. É muito interessante ver essa parte de desenvolvimento, falar um pouquinho de ecossistema, porque nesses últimos anos, vocês devem ter notado que sai muita notícia sobre startup, muita notícia sobre parque tecnológico, sobre inovação, sobre inteligência artificial, sobre realidade aumentada. Tudo isso a gente tem dentro do parque tecnológico e tudo isso a gente tem dentro do nosso ecossistema aí de ensino da Unicinos. E isso, pessoal, nos motiva muito a continuar desenvolvendo pesquisa, a continuar fazendo toda essa parte de interação com os alunos e o mercado de trabalho. Então, o Tecnocinos hoje, ele é reconhecido como um dos melhores ecossistemas aí de inovação e empreendedorismo aqui da nossa região. E também podemos dizer que nós somos um dos pais dos parques tecnológicos, porque a gente nasceu lá na década de 90, trabalhando 100% como TI. E nesse decorrer, nessa parte de atividades que a gente vem desenvolvendo, a gente vem se aprimorando e vem cada vez nos aproximando mais da academia. Não sei se vocês que estamos acompanhando sabem, mas a Unicinos é a pioneira nos cursos de tecnologia, principalmente em TI. Lá na década de 90, quando nem se falava em internet, uma transmissão que nem a gente está fazendo hoje, era praticamente impossível, né? Porque a internet era muito ruim. A Unicinos já trabalhava com TI e na época ele tinha o primeiro curso aí de desenvolvimento, enfim, voltado para essa parte de tecnologia. E isso é muito legal, pessoal, pensar em internet, pensar em tecnologia e começar a pensar num parque tecnológico. Isso, pessoal, na década de 90 foi um desafio muito grande. Por quê? Porque vocês imaginem, vocês não, não sei se vocês têm lembrança disso, mas já devem ter visto na internet aí, enfim, aqueles celulares enormes, uns tijolão, que realmente só servia para fazer ligação. Não tinha internet, muito menos tudo que a gente tem hoje no celular. O celular hoje é um computador, né? Que a gente tem a nossa vida ali dentro. Isso nos possibilitou, pessoal, essa evolução da internet, essa evolução das tecnologias, nos proporcionou, então, chegar nesse patamar que a gente está hoje, né? E ter aí, junto conosco no Parque Tecnológico, cerca mais ou menos de 104 empresas produzindo, trabalhando, tendo essa interação com os alunos aí da graduação, tendo interação com alunos da pós, mestrado, doutorado, né? E trazendo essas pessoas que têm ideias, que têm vontade de empreender ou de intraempreender para dentro desse boom tecnológico de toda essa parte aí de inovação. E o que é o empreender, pessoal? Tu não precisa ter um negócio, necessariamente, para ser um empreendedor. Hoje, digamos, tu é empreendedor do teu tempo, tu é empreendedor da tua vida, e tu precisa ter metas para conseguir chegar em algum lugar. Então, empreender, pessoal, não é simplesmente o ato de abrir uma empresa, de constituir uma empresa. Empreender, ele faz parte do nosso dia a dia. E aí, daqui a pouco, na casa da gente, quem mora com o pai e com a mãe, daqui a pouco, aquele exercício diário de como colocar as coisas no lugar, como se fazer uma rotina, né? E isso é muito importante. A Unisinos, ela propicia aí, pessoal, para vocês, um dos poucos ecossistemas aí de inovação, onde vocês têm a oportunidade de, num mesmo lugar, fazer várias coisas. Estudar, trabalhar ou ter uma empresa. Dessas 104 empresas que a gente tem aqui hoje, pessoal, todas elas são de base tecnológica. O parque é de base tecnológica. Então, pessoal, a gente tem cinco áreas de atuação que eu vou comentar aí com vocês. A gente tem TI, que é a nossa pioneira. Lembra que eu falei lá, lá na década de 90, que a gente começou a pensar nisso? A gente tem comunicação e convergência digital. A gente trabalha com as engenharias. A gente trabalha com saúde, que é muito importante hoje, né? E que é uma coisa aí que vem despontando ao longo dos anos, né? E a gente não pode esquecer de um pilar fundamental, que é o socioambiental. Então, a gente trabalha com negócios de impacto também. E, pessoal, uma coisa importante aí é que todas as empresas, elas podem entrar, enfim, podem fazer parte, os alunos podem fazer parte dessa trajetória, né? Tendo alguma ideia, tendo alguma vontade dentro dessas cinco áreas. Então, a gente tem muitos projetos de alunos, projetos, pessoal, que nasceram em sala de aula, projetos que são aí fomentados, que são trabalhados nas disciplinas de eixo de empreendedorismo. Tem muitas cadeiras aí específicas que as aulas acontecem dentro do nosso ambiente. Então, tem alguém da incubadora, tem alguém de uma empresa. A gente tem hubs de inovação, onde a gente faz, então, esses encontros, promove essas interações, né? Com os alunos, com os professores. E mesmo antes de vocês entrarem, vocês não precisam ser alunos da universidade para fazerem parte de toda essa, digamos, junção, de toda essa energia que a gente trabalha aí dentro com as empresas. A gente fazia visitas virtuais agora, pelo motivo da pandemia, a gente está fazendo todas as nossas agendas online, né? Então, a gente está restrito nesse sentido. Mas a gente recebe, pessoal, aí cerca de 5 mil pessoas ano, em um ano normal, digamos, que visitam o parque, escolas, alunos de outras regiões que vêm conhecer o trabalho, que vêm conhecer a universidade, né? E isso nos deixa muito, muito motivados, porque é uma forma que o nosso trabalho, o trabalho da universidade, o trabalho do parque, ele está chegando além dos nossos muros, né? Então, a Betina está fazendo uma pergunta aqui. Como é que eu posso fazer uma parceria com o Tecnocinos e Unitec para incubar a minha ideia? Betina, vou te contar. Entra lá no nosso site, www.tecnocinos.com.br e dá uma olhadinha na aba do Prêmio Roser. A gente está aí com as inscrições abertas para o prêmio. É uma das formas de entrada dentro da incubadora, né? E ele é 100% gratuito. Vai ser uma maratona online, onde tu vai poder escrever a tua ideia dentro dessas cinco áreas que eu comentei. E tu vai receber aí todo o suporte durante aí uma semana, duas semanas. Tu vai desenvolver essa ideia, tu vai modelar ela. Tu vai ter mentores, que são pessoas que vão te ajudar a pensar nessa ideia em várias etapas aí do desenvolvimento. Tu vai ter professores da Unicinos envolvido, te ajudando aí como mentores. Tu vai ter pessoas de fora, tu vai conhecer um pouquinho mais do case do Tecnocinos com as nossas empresas, conhecer a história, a trajetória de carreira que eles têm, tirando aí a ideia lá da pesquisa, muitas vezes, e fazendo virar um CNPJ, incubando aí com a gente, né? Pode dar uma olhada. Pode ser uma entrada. Se tu for vencedora dessa maratona, tu ganha seis meses, se for o primeiro lugar, ou três meses de incubação, ou pré-incubação, e mais um curso de extensão aí da universidade. Então, se tu tem uma ideia, tu podes entrar por esse lado. Se, digamos, a tua ideia, ela já está um pouco mais madura. Tu já, daqui a pouco, fez um MVP. O que é um MVP? Um mínimo produto viável. Tu testou com algumas pessoas, tu validou no mercado, tu buscou alternativas aí de clientes, tu tem já um mínimo aí que tu sabe que a tua ideia realmente é concreta e que tu consegue colocar ela no mercado. Então, tu pode participar da nossa banca de incubação, que ela é mensal. Toda última quinta-feira do mês, tu escreve o teu projeto e é submetido por uma banca, que nem se tu fosse apresentar um trabalho final aí de conclusão de algum curso, né? E, se tu fores aprovada, tu começa todo o processo de desenvolvimento dentro da incubadora. E a incubadora, pessoal, vocês vão ficar aí com a gente, se vocês forem aprovados, seguindo nessa linha da Betina, né? De três a quatro anos fazendo um desenvolvimento da ideia e do produto. E esse desenvolvimento, pessoal, passa por várias etapas. Desde o eu, empreendedor, pensar em mim, pensar, digamos, daqui a pouco eu tenho um sócio, como é que a gente complementa as nossas atividades, como é que a gente se complementa dentro da empresa. Eu vou pensar assim, poxa vida, eu tenho um produto. Quanto o meu produto custa? Quanto eu vou vender ele? O mercado quer o que eu estou pensando? Então, tudo isso, pessoal, a gente trabalha na pré-incubação e na incubação. Então, respondendo a ideia da Betina, a pergunta da Betina, a gente tem várias formas de entrada. Essa do Rose, para quem tem uma ideia, é fantástica, porque não precisa ter nada modelado, nada construído. Tu pode ir só com a tua ideia mesmo ali e, daqui a pouco, receber um apoio aí do pessoal e fazer a tua ideia decolar e virar um projeto. Vocês já ouviram, já devem ter ouvido falar da Supercooler, né? Que gela bebida em dois minutos, participou do Shark Tank. Daqui a pouco, alguém já ouviu falar aí de alguma coisa nesse sentido. Pessoal, o dono da Supercooler, o Ricardo, era aluno de administração da Unicinos. E o projeto dele nasceu justamente dentro da sala de aula. Vocês já pensaram que bacana que é estudar numa instituição onde a gente pode, aí, tem a oportunidade de ter professores, de ter colegas que a gente consegue fazer essa interação, essa troca, chegar lá na incubadora, digamos, chegar nesse ambiente de inovação que a Unicinos tem, sentar, apresentar a tua ideia e, daqui a pouco, aí, começar a trabalhar. O Ricardo, ele trabalhou muito na ideia dele. Ele amadureceu muito ela, para hoje, digamos, ele estar onde ele está. E você sabe onde ele está morando hoje? Na Califórnia e trabalhando no Vale do Siniste, pessoal. Com o projeto da Supercooler. Ele passou por todo o nosso desenvolvimento, se formou na universidade e hoje ele toca o projeto dele, então, em paralelo lá nos Estados Unidos. É um orgulho muito grande poder contar essa história para vocês. Eu fiz parte dessa trajetória dele, eu acompanhei todo o desenvolvimento, né? E é muito legal ver, assim, os professores acompanhando, a equipe da incubadora acompanhando. E, lá no final, o cara, assim, pum, foi para os Estados Unidos, decolou, está com um projeto super legal lá. Só que eu estou falando do lado bom, né, pessoal? Mesmo com todo o acompanhamento que a incubadora tem, com toda essa interação que a gente tem com os cursos, com essa aproximação com a universidade, com, enfim, o que vocês puderem imaginar de ajuda, nem todos os projetos decolam, tá? Mas um ambiente igual esse da universidade, enfim, que propicia esse desenvolvimento, ele acolhe muito mais uma ideia e acolhe muito mais um projeto. Então, se vocês, digamos, entrarem de cabeça, se vocês têm uma ideia e vocês acreditam nela, com certeza uma incubadora é o lugar para vocês pensarem em começar aí o negócio de vocês, porque vocês vão ter uma taxa mais ou menos de 80% de assertividade nessa ideia de vocês. Porque antes, daqui a pouco, de virar um CNPJ, que eu tenho custo, eu vou trabalhar com o professor, eu vou pensar junto com ele, eu vou ter esse momento em sala de aula, onde ele vai me dizer, talvez essa ideia não seja tão boa assim, porque quando a gente tem uma ideia, a nossa ideia é a última bolachinha do pacote, né, pessoal? É a melhor, é a que ninguém teve ainda, é aquela que eu vou ficar milionária. Pode ser a ideia. E pode ser que ela tenha que ser modelada, daqui a pouco ela é boa, mas no momento não está tão boa assim, né? Então, os professores, junto com a incubadora, aí eles ajudam a gente a dar esse norte para vocês, e daqui a pouco vocês ajeitarem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e isso realmente se tornar um grande empreendimento, né? E eu gosto muito, pessoal, de trazer aí para vocês o parque e a incubadora, para vocês terem uma ideia, a Unicinos é super premiada, enfim, super conceituada, e nos cursos dela tem excelentes notas no MEC, o parque e a incubadora, eles não ficam atrás. A gente já foi eleito duas vezes o melhor parque tecnológico do Brasil, e a gente foi eleito também a melhor incubadora do mundo. Então, a gente está aí num ecossistema aí de ponta dentro do Vale dos Sinos aqui, né? Onde a gente é reconhecido, tanto na nossa região, quanto internacionalmente agora pelas nossas ações, né? E isso, pessoal, é fruto de bastante trabalho, e bastante aproximação com os alunos, bastante aproximação com as empresas. Vamos falar um pouquinho dessa parte de inovação, e eu falei de saúde antes para vocês, já que a gente está, enfim, passando por um momento tão difícil, né? Vocês já pensaram em poder ter, digamos assim, uma inovação na área da saúde, onde a gente pode trabalhar com células-tronco? Já pensaram, já ouviram falar em células-tronco? Já tiveram essa curiosidade de como essas células são trabalhadas, pessoal? No Tecnocinos, a gente tem uma empresa, a Emocord, que trabalha com células-tronco, que traz essa tecnologia tecnologia de congelamento aí do cordão umbilical do bebê e processa tudo ele para que ele possa, daqui a um tempo, se a pessoa precisar, ser uma fonte onde ela pode vir a fazer um transplante. Tem todo um laboratório dentro do Tecnocinos, enfim, tem muitos pesquisadores trabalhando lá na inovação e na evolução de células-tronco. Assim como na área da saúde, eu posso falar da HT Micron, pessoal, que é uma empresa coreana multinacional, que está no parque também, está no hall dessa 100, né? E também trabalha com chips. Só que eles desenvolveram aí um chip, pessoal, que pode medir a pressão crâniana. Hoje, quando uma pessoa tem um AVC, alguma coisa nesse sentido que é muito grave, né? Às vezes, eles precisam abrir um pedaço aqui da cabeça para tirar essa pressão para esse sangue sair, né? E hoje precisa, digamos, tirar esse enxerto e colocar ele, essa parte na barriga, para que esse tecido não morra e depois que a pessoa se restabelecer, ele possa ser colocado de volta e tenha toda essa parte, então, de reconstrução. E eles desenvolveram um chip, pessoal, mais ou menos desse tamanho, bem pequenininho, que mede a pressão intracraniana, onde o médico faz um mínimo de inserção ali com o bisturi, o necessário para implantar esse chip na cabeça do doente e monitorar toda essa pressão sanguínea, o que ele precisa fazer, se vai realmente, daqui a pouco, precisar fazer uma abertura maior ou se dá para esperar. Ele consegue fazer toda essa medição, pessoal, através de um chip desse tamanho. Já pensaram em tecnologia coreana, brasileira, tecnologia desenvolvida dentro da universidade, com os pesquisadores, com os alunos, com o parque, bem pertinho aí da gente. Então, pessoal, essa parte toda de engenharia, de engenharia genética, que a Carol está trazendo aqui, é trabalhada dentro do parque, é trabalhada dentro da universidade, a Unicinos está com o curso de medicina novo, está com toda essa proposta voltada para a saúde, que é muito interessante, e tem lugar no parque também. Então, pessoal, essas são duas empresas que eu trouxe aí, empresas maiores, né? Empresas já, digamos, com bastante funcionários. Alguém aí já ouviu falar da SAP? Está me escutando? Tem vontade, daqui a pouco, de trabalhar lá? Sim, não. Ah, mas a SAP é software, né? É TI. Eu não vou me encaixar lá, porque eu sou das humanas, ou eu penso em fazer um curso nas humanas, ou eu penso em fazer um curso voltado aí à contabilidade. Não tem problema nenhum, pessoal. A SAP é uma empresa que tem hoje, na faixa aí de 1.500 colaboradores, mais ou menos, é uma empresa de origem alemã, e é o único lab de desenvolvimento na América Latina, fica dentro da Unicinos, fica dentro do Tecnocinos, pessoal. Todas as tecnologias referentes aqui à região Brasil é desenvolvida ali. E vocês, pessoal, que daqui a pouco estão pensando aí em fazer o vestibular, pensando em o que eu vou fazer, qual carreira seguir, para essa empresa não importa o que vocês vão fazer, pessoal. Não importa qual curso vocês vão ter. Óbvio, se vocês forem para a TI, vocês, digamos assim, já têm um direcionamento, que vocês procurarem uma empresa assim. Quem é de outras áreas, daqui a pouco não procuraria. Mas qualquer pessoa pessoal que fale inglês tem chances tanto quanto uma pessoa que vai fazer TI ou vai fazer cursos relacionados à tecnologia da informação. E ali, pessoal, os estágios, eles são bem remunerados, eles abrem frequentemente aí, e vocês rodam por todas as áreas da empresa em alguns estágios que vocês podem fazer. E vocês daqui a pouco estão fazendo educação física, estão fazendo contabilidade, estão fazendo filosofia, estão fazendo história, que é o meu caso. Fui professora de história durante muitos anos. Então, pessoal, vocês podem ter qualquer formação, vocês podem estar em qualquer nível da graduação. E vocês podem estar trabalhando dentro de uma empresa multinacional alemã. Já pararam para pensar nisso? estudando ali do lado. Dez minutinhos, a pé, dentro do campus, vocês estão aí na sala de aula de vocês. Isso, pessoal, é muito legal e tem muita vaga em aberto dentro do parque. Claro que muitas delas exigem nível tecnológico, nível de TI, nível de engenharia. Mas vocês parem para pensar o que precisa para uma empresa funcionar? E eu estou falando empresa no geral, pessoal. daí não foquem em tecnologia. Uma empresa, ela precisa de um administrativo, um setor administrativo, ela precisa de um setor RH, ela precisa de alguém que trabalhe com marketing, precisa daí daqui a pouco de um engenheiro, dependendo do que ela está fazendo, precisa daqui a pouco, por que não, de professores, quando for uma empresa voltada para a educação, que constrói conteúdos online, que trabalha, alguma tecnologia voltada à educação, que na nossa linguagem se chama EduPets, que são startups de educação, né? Então, pessoal, a gente precisa de todas as áreas que vocês possam imaginar. A gente tem muita necessidade aí de mão de obra qualificada. Falando em termos técnicos agora, em qualificações técnicas, pessoal, a gente tinha aí na empresa Merta apresentam vagas em aberto, aí a grande parte delas aí sim, para a parte de desenvolvedor Java, Web, PHP, enfim, que são linguagens de programação aí, né? Para trabalhar dentro da empresa e eles abriram o processo de seleção, de trainee deles, eles fecharam há pouquinho tempo aí, né? Para os alunos da universidade, em especial, eles abriram a porta aí, a gente tem essa parceria muito próxima, né? E eles, então, entraram nas salas de aula, com autorização dos próprios, né? Para divulgar essas vagas de estágio, para divulgar o salário, divulgar os benefícios, divulgar o que eles esperavam, conversar com os alunos sobre o mercado. Então, a gente tem essas interações, pessoal, porque a gente tem esse ambiente de inovação, dentro da Unicinos, dentro desse nosso ecossistema, que possibilita, né? Então, isso funciona muito legal, pessoal, essa troca aí é muito grande. A gente tem vários institutos aí, pessoal, quem está pensando em entrar aí na graduação, que daqui a pouco gosta de pesquisa, daqui a pouco quem está aí, que já se formou, que está pensando aí fazer ou uma segunda graduação, ou uma especialização, né? A gente tem vários institutos tecnológicos aí voltados para vários desenvolvimentos, desenvolvimento, né, pessoal, cinco estágios aí de ponta, cinco institutos de ponta, desculpa, onde vocês vão poder daqui a pouco trabalhar dentro de um instituto também, fazendo a pesquisa aí de vocês, e daqui a pouco colocando isso no mercado. Outra empresa, pessoal, que eu lembrei agora, que tem um case muito bacana, e que daqui a pouco vocês já ouviram falar dela, é uma empresa que nasceu dentro da Fundação Liberato, alguns aqui da região, talvez que nos acompanhem conhecem a Fundação, já ouviram falar, é uma Fundação Técnica aqui de Novo Hamburgo, e eles eram três estudantes, na época da Mostra TEC, que é uma mostra também bem conceituada aqui na nossa região, eles participaram, e foram premiados. Então, esse projeto, enfim, ele veio sendo trabalhado, vem sendo desenvolvido, né, e um professor da instituição apostou aí na ideia deles, e eles começaram então a desenvolver, se formaram nessa parte técnica da instituição, e fizeram vestibular aí para o ensino, alguns no setor de eletrônica e outros no setor de desenvolvimento de TI aí. E hoje, pessoal, depois de algum tempo de pesquisa, eles têm uma empresa constituída dentro da Unitec, uma startup, né, que é uma empresa aí, startup, empresa pequena, que tem um alto poder de escalabilidade, pessoal. Isso é a definição, uma das definições de startup, tá, que são empresas assim pequenininhas, com poucas pessoas, mas que essas poucas pessoas fazem o negócio crescer rápido, sem ter a necessidade de aumentar muito espaço, e nem de aumentar muita mão de obra. Então, uma definição que eu gosto bastante de startup. Poucas pessoas que trabalham dentro desse ecossistema e que escalam bem o negócio aí. Escalar é, pessoal, se mostrar para o mercado, ganhar dinheiro, ser rentável. E esses alunos, pessoal, então, passaram na nossa banca ali, né, de aprovação, e estão conosco há quase três anos, o nome da empresa é Rax. E o que que eles fazem? Uma coisa um pouquinho diferente do nosso cotidiano, porque eu acredito que a maioria aqui deva morar na cidade, ou um sítio, enfim, mas aqui, por exemplo, em São Leopoldo, a gente não tem grandes extensões de terra que a gente pode fazer aquelas lavouras a perder de vista, né? E eles trabalham com lavouras a perder de vista, pessoal. Então, essas lavouras a perder de vista precisam de água para poder ter produtividade, enfim, para poder dar um grão legal, né? E eles trabalham, então, com uma economia de água. Vocês já pararam para pensar que água é um recurso que está se tornando cada vez mais escasso? E eles tiveram a ideia, pessoal, assim, começaram a trabalhar mais a fundo nela quando a gente teve uma crise hídrica muito grande há uns anos atrás. E eles conseguem, então, através desses sensores que eles desenvolveram e já estão comercializando, diminuir o impacto do gasto de água para o produtor, porque o produtor ele pode controlar através do celular dele, na propriedade, né? A previsão do tempo junto com o sensor que traz a umidade do solo do local e ele pode decidir se ele vai botar a irrigação dele na direita ou na esquerda. E talvez a direita precise mais que a esquerda, mas a olho nu ele não consegue saber onde ele vai colocar a água e ele acaba colocando água onde não precisa e muitas vezes molhando onde não molhando onde teria necessidade, pessoal. E esse sensor, então, foi desenvolvido no começar ali do ensino técnico e continuou se aprimorando lá na graduação. E hoje também é uma empresa nossa. E isso dá muito orgulho, pessoal, para quem trabalha, assim, de tu poder acompanhar, assim, um projeto aí desde a ideia, que nem a Betina falou antes, ah, eu tenho uma ideia, desde aquela ideia que às vezes a gente vem assim, ah, eu não sei, bem, tenho às vezes um pouco de vergonha, né, de falar, ah, a minha ideia, não sei se é tão boa assim, se tornar um negócio que aí já está nos Estados Unidos, pessoal, eles estão testando o produto deles numa fazenda modelo dentro dos Estados Unidos, eles são premiados aí em várias categorias no agro e vou trazer uma outra coisa interessante, agora eu lembrei para as meninas que estão me escutando, pessoal, somos, ainda somos poucas na área de tecnologia, na área de empresas, mulheres empresárias, e essa empresa tem uma CEO, que uma CEO é a diretora, né, mulher, e dois meninos que são os fundadores junto com ela, então a gente hoje consegue contar nos dedos aí, pessoal, o empreendedorismo feminino, então eu deixo aí também o desafio, pessoal, para as meninas que vão prestar o vestibular aí ou que vão fazer uma segunda graduação, vamos lá, mulherada, vamos começar a empreender, vamos começar a se enfiar nesse setor de tecnologia que ainda é bastante dominado pelos meninos e que a gente tem muito espaço ali dentro para crescer, pessoal, então fica a dica aí para o pessoal que está escutando, para as meninas aí, não fiquem tímidas por gostar, digamos, de TI e ser um mundo bem masculino ainda, isso vem mudando nos últimos anos, mas assim tem muita, muita área de crescimento para nós mulheres. Tem uma pergunta aqui pessoal do Eduardo. Existe algum instituto em que eu possa estar participando na área de biomedicina? O pessoal tem vários laboratórios dentro da universidade, a parte de biomedicina especificamente a gente não tem um instituto tecnológico, mas a gente tem laboratórios onde tu consegue desenvolver dentro da tua graduação, tu consegue desenvolver pesquisa de biomedicina, enfim, na parte de medicina, ali a gente tem vários laboratórios equipados. Essa parte pessoal, assim, mais de medicina é toda nova na universidade, os laboratórios, os equipamentos, enfim, tudo que vocês forem precisar dessa parte mais da saúde voltada à medicina, é tudo bem recente, a gente tem medicina faz uns dois anos na universidade e é um curso que vem crescendo bastante. E a área de biomedicina é bem ampla, pessoal, pode trabalhar com várias análises, enfim, dá para fazer uma gama de coisas dentro da universidade com os laboratórios que a gente tem, muitas vezes de outras áreas, mas que tem os recursos que tu pode acessar, Eduardo, para poder fazer a tua pesquisa para desenvolver o teu trabalho. Então, através dos coordenadores, dos teus professores, eles podem daqui a pouco te indicar um laboratório que tenha um maquinário que tu precisa na área de química, que casa aí com o teu estudo de biomedicina, eles podem te indicar daqui a pouco, por que não, um instituto que tenha alguma máquina, alguma coisa que tu possa precisar, então os professores eles fazem com os alunos dessa ponte e ver onde melhor encaixa aí para vocês desenvolverem a pesquisa de vocês dentro da universidade. A universidade, o pessoal, tem vários laboratórios, cada área e cada escola que a gente tem, tem os seus laboratórios específicos, né, então ela é bem equipada, ela tem bastante recurso para vocês utilizarem aí no desenvolvimento pessoal de vocês, com certeza. Outra coisa que eu acho legal de compartilhar aí com vocês, pessoal, é que eu quando entrei na incubadora não tinha a mínima ideia do que uma incubadora fazia, tá? Então, eu até vou botar uma fotinha aqui que eu adoro, eu acho fantástica para vocês e vocês me digam se vocês não acham que quando eu falei de incubadora a primeira vez para vocês, não veio, sei lá se vocês não pensaram nisso, porque eu penso muito, muito, muito nisso aqui, ó. quando eu falava de incubadora, pessoal, eu tinha a nítida noção que a incubadora de empresas era uma incubadora de bebê, então, eu adoro essa imagem, adoro compartilhar aí, porque quando eu comecei a trabalhar em 2013 na incubadora e eu falava incubadora, eu olhava assim e lembrava dessa imagem. é exatamente isso, só que em vez, digamos, de dar remédio, eu brinco, né, a gente dá treinamento, a gente dá capacitação, a gente conversa, a gente faz networking pessoal, que é muito importante para vocês aí que estão pensando em entrar no curso, os relacionamentos que vocês constroem, eles podem levar vocês a outras esferas aí da carreira, outras esferas dentro da universidade, enfim, pessoal e profissional, os contatos são muito importantes, o relacionamento que a gente cria entre o colega, entre o professor, ele pode nos levar muito longe, né, então a incubadora para mim, ela continua sendo aquela figura ali onde a gente tem várias empresas dentro e cada uma a gente trata ela de uma forma diferente, cada uma tem uma dor, cada uma tem uma necessidade e que a gente precisa ajudar de alguma forma aí a criança a aprender a engatinhar, depois aprender a andar, e depois alçar voo para que outras pessoas, outros projetos possam vir e a gente possa continuar aí trabalhando, continuar fazendo esse trabalho aí que é o desenvolvimento, pessoal. E como eu falei para vocês, não tinha a mínima ideia do que a gente fazia, então quando eu comecei lá dentro da Unitec, eu passei por todos os setores que vocês podem imaginar, tá? Eu fui muito tempo analista da diretora, eu era assessora direta dela em todas as atividades, eu trabalhei na recepção, no início, o que mais? Bom, o que vocês podem imaginar que tem uma empresa dentro de uma incubadora, assim, eu fiz, pessoal. E hoje, eu coordeno aí, junto com com vários colegas, a gente trabalha entre oito pessoas na incubadora, eu ajudo aí nesse processo, então, de desenvolvimento, há pouco tempo aí eu finalizei meu MBA, tô pensando em começar aí o mestrado, enfim, pensando aí em alçar outros voos, né? Trabalho muito aí com jovens fazendo capacitação, levando como é empreender e que empreender não é um bicho de sete cabeças, que às vezes a minha ideia ela pode ser um modelo aí que pode dar muito certo, que resolve uma dor pessoal de muitas pessoas, então, eu trabalho nessa parte aí de fomento, a gente trabalha muito, pessoal, mostrando, então, os benefícios que a gente tem aí junto às empresas, junto ao ensino, né? E trazendo aí para vocês, quem trabalha nas empresas do parque, pessoal, tem desconto na graduação, acesse esse desconto por ser funcionário, tem algumas empresas que, além desse desconto da universidade, muitas ajudam, dão custeio, dão bolsas em parcial aí para vocês se qualificarem na área onde vocês estão atuando, então, algumas têm esse benefício, o que mais, pessoal? Nossa, a gente tem tanta coisa ali dentro. Ah, outra coisa que é super legal vocês saberem que faz parte aí é que a incubadora, pessoal, ela não é restrita aos alunos da universidade, então, a gente tem projetos de outros lugares também, mas a gente fomenta muito quem está ali dentro, quem está no nosso redor, né? E eu falei de inglês antes para vocês, né? Se eu puder deixar uma dica, pessoal, nessa nossa conversa aí, mas se vocês puderem se especializar em uma língua, enfim, quem já está aí trilhando, o inglês é bem importante, tá? Porque as empresas, como eu falei, tem muitas que são multinacional, então a gente precisa do inglês aí para poder se comunicar até com o chefe muitas vezes, né? Porque o meu chefe às vezes está lá na Alemanha, ou está lá na Índia, ou está na Coreia, e eu sou brasileiro, não falo coreano, às vezes não falo alemão, né? Então o inglês é a língua aí que intermedia essa nossa fala, e a gente vai fazer uma videoconferência que a gente está fazendo agora, e tu vai relatar o que você está fazendo aqui no Brasil para o teu chefe que está em outro lugar. Então o inglês é bem importante, se eu puder deixar uma dica para vocês aí estudarem, enfim, buscarem qualificação em inglês, na Unisinos também a gente tem o Instituto de Línguas, né? E também para os colaboradores do Parque, da Incubadora, ele tem desconto, né? Nessa qualificação, e tem toda essa parte aí, então, pessoal de desenvolvimento, então, de comportamento, né? A gente precisa ter essa relação de iniciativa, de começar, né? A fazer um curso, fazer, primeiro a gente tem que fazer a iniciativa e descrever no vestibular, né? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. A segunda coisa, a gente precisa aí ter toda a dinâmica, enfim, o esforço de realmente começar e terminar. Eu gosto muito, assim, iniciativa, e uma palavra que não existe, mas que eu gosto muito, que é acabativa. A gente tem muita iniciativa muitas vezes, mas a gente desanima no caminho, né, pessoal? E a gente tem que estar sempre aí se fortalecendo, enfim, buscando a inspiração para continuar. E isso é bem importante, tanto para a graduação, aí, que vocês estão prestes a fazer ou reingressar, muitos, né, daqui a pouco. E eu sei, pessoal, que é difícil, né? Porque a gente tem muitos aí que talvez estão nos acompanhando, que trabalham e que vão estudar à noite, que é a nossa realidade aqui no Sul, né? Vocês vão ver, quando vocês tiverem a oportunidade de ir ao campus, que o nosso campus é quase 100% noturno. Durante o dia tem movimento, mas não é metade do movimento que a gente tem à noite. À noite, ele parece uma cidade, de tanta gente caminhando, enfim, estudando, correndo para ir para a aula, para os laboratórios, né? E isso, pessoal, é um desafio muito grande. Eu fiz a minha graduação e fiz agora todo o meu curso de especialização trabalhando e eu sei o quão duro é, a gente está super cansado, a gente gostaria de chegar em casa e colocar a perna para cima ou não pensar em nada, porque às vezes o trabalho durante o dia é estressante, né? Mas a gente tem que ter aquela dedicação para conseguir realmente alcançar os objetivos, né? E sim, quatro anos, cinco anos, muitas vezes mais, quem vai fazer uma engenharia daqui a pouco, quem está pensando numa biomedicina, né? Que já são cursos maiores, vocês vão ter que ter bastante garra aí, pessoal, bastante acabativa de realmente se matricular e ir do início ao fim. Daqui a pouco, né, pessoal, a gente está falando aí de uma sociedade que vive cada vez mais. A gente vai ter daqui a pouco quantas oportunidades de fazer quantos cursos até os 80, 90 anos, né? Tem muita coisa ainda pela frente. Então, imagina, pessoal, aí a gente está muito novo ainda para desistir ou para ficar com preguiça de fazer as coisas, né? E isso, pessoal, é muito legal porque a gente tem no parque empreendedores com mais de 50 anos. A gente tem no parque empreendedores com mais de 60 anos. E isso é muito, muito legal ter essa diversidade, ter essa troca da experiência que eles nos trazem, né? E também, se eu puder deixar mais uma dica aí para vocês, pessoal, é tenham experiências formais, que é na sala de aula, aí, fazendo vestibular, daqui a pouco, ingressando aí na graduação, né? Mas também é muito importante daqui a pouco vocês terem outras experiências. Surgiu a oportunidade aí dentro da Unisinos, que tem alguns cursos dentro da universidade, que tem viagens, pessoal, já dentro do currículo deles? Aproveitem. Se vocês puderem, façam. Façam viagens daqui a pouco para conhecer o nosso Rio Grande do Sul, digamos, que também é importante, porque isso gera o que a gente chama e que a gente precisa muito hoje, que é a nossa inteligência cultural, pessoal. Vocês imaginem, né? A gente tem aí 104 empresas. Cada uma delas, às vezes, de uma nacionalidade diferente, uma cultura diferente. Vocês já pensaram, assim, às vezes, não fora. Por exemplo, a índia vaca é sagrada, meu povo. Então, vocês não podem convidar o chefe indiano para comer churrasco. Então, ter essa questão, assim, de ver, né? O que dentro do Rio Grande mesmo tem culturas diferentes e como é que eu posso, digamos, aproveitar essas culturas, enfim, como é que eu posso ter essa expertise aí de ter uma multidisciplinaridade dentro da minha vida, né? Então, pessoal, se eu puder deixar essas dicas aí para vocês, se eu puder aí dizer para vocês no ano que vem, quando a gente tiver aí presencial de novo, quiserem nos ver no Tecnocinos e na Unitec, fiquem à vontade de nos procurar. A gente aí, tirando essa parte aqui da pandemia, a gente está sempre no escritório, né? sempre com alguém para receber vocês e também, se eu puder deixar mais uma dica, façam a inscrição aí no vestibular, conversem com os coordenadores dos cursos, busquem ali na página do Conecta, pessoal, quem são os coordenadores das áreas que vocês têm interesse, até para saber como é que é a grade curricular, como é que é o ingresso naquele curso, quanto tempo ele tem, enfim, trocar agora algumas ideias mais básicas aí para fazer uma escolha legal e não importa qual curso que vocês vão fazer, pessoal, sejam felizes, gostem daquilo que vocês vão fazer, porque já é meio caminho andado. Trabalhar com o que a gente gosta não é trabalho, é diversão, então, trabalhar oito horas com o que se gosta é muito leve se a gente fizer a escolha legal aí e não tenha medo de errar. Ah, não gostei, enfim, troquem de curso, troquem de trabalho, mas, pessoal, continuem sempre aprendendo, continuem sempre aí buscando trocas com as pessoas, isso que enriquece a gente. Quero agradecer muito a presença aí de vocês, as perguntas, é um prazer poder conversar, espero que breve aí a gente se encontre pelos corredores da Uni e fico muito, muito agradecida por todas as perguntas, enfim, por todos os comentários. Obrigada, Betina, é um prazer poder falar para vocês aí, palestrar, enfim, trazer essas informações e espero aí muito, muito sucesso aí na carreira de vocês, nas escolhas de vida. E, dessa forma, então, eu vou encerrando aqui, pessoal, e fiquem aí conectados que deve ter muito, muito, muita coisa legal ainda no Conecto. Gente, então, é essencial que as pessoas conheçam o Tecnocinos, é essencial porque ele é muito importante não somente para a universidade, mas também para o município, para a nossa região, justamente porque ele fomenta novos negócios da área tecnológica, orientadas pelo empreendedorismo inovador e auxilia no desenvolvimento sustentável aqui da nossa região. Hoje, o parque é responsável pela geração de milhares de empregos pelo desenvolvimento de uma cultura empreendedora e por colocar o nome do município no mapa mundial. Falando sobre o nosso parque, vale lembrar sobre a trilha de empreendedorismo da graduação pró. Nessa, o aluno pode montar seu plano de negócios contando com a consultoria dos professores e quando terminar o seu projeto, ainda pode concorrer a uma vaga para incubar seu empreendimento na Unitec, que é a nossa unidade de inovação e tecnologia aqui do parque. O que significa que vai ter todo o apoio necessário para desenvolvê-lo ainda mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti